Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez, mais uma live de sexta-feira, mais uma sala de aula, como toda semana nós fazemos, e hoje nós temos aqui do lado, do meu lado, um convidado super especial, o Bruno, do canal Bruno Capozoli. Bruno, faz favor, se apresente ao pessoal, o canal é seu. Bom, boa noite a todos, boa noite, Burgos, né? Pra quem veio do meu canal também, talvez não conheça você, que não é de São Paulo, talvez não conheça, né? Eu também tô assim, até é uma honra, porque eu tenho ainda sua fitinha de visual da chart, que eu fiz na época, né? Eu guardei tudo, foi os cursos que você tinha em revista, também me ajudou muito, também, né? E hoje a gente tá aqui, agora, pra você ver como que é, você do meu lado, a gente nunca teve contato e você tão perto de mim, né? Do lado, do ladinho, do lado. Colado aqui, colado. Pessoal, deixa eu falar pra vocês, nós vamos fazer um bate-papo super especial falando de TV antiga, uma live dinossáurica. A gente vai falar dos televisores que eram populares aí nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, até 2010, mais ou menos. Depois vocês sabem que as outras tecnologias entraram no mercado e aposentaram de vez as TVs de tubo, mas hoje a gente já vai falar só sobre televisores de tubo, de TRC, né? Então, pessoal, muito boa noite, Rogério, boa noite, Vital, boa noite, Neidiane, boa noite, Ézio, muito boa noite, Marcos, boa noite, Samuel, tudo bem? Marcelo, boa noite, Marcelo. O Marcelo aqui, toda semana, ele tá aí com a gente. Ele te conhece, viu, Bruno? O Marcelo Bento aqui te conhece, lá de Petrópolis. Opa, carioca. É, então. Acho que ele é fluminense, não sei se ele é da cidade do Rio, né, mas ele mora lá em Petrópolis, né? Sabe que um dia eu tava comprando peça, aí um rapaz falou assim pra mim, você é o Bruno, não é? Aí eu olhei assim, eu falei, depende, você quer bater em mim? Não reconheci você pela voz, o assunto do seu canal, não sei o quê, só não vou te dar um abraço por causa da Covid e tal. Ficou todo pegando lá. Não, eu pensei, eu pensei o seguinte, eu pensei que ele não queria te abraçar, porque eu falei, não, meu negócio é mulher, senão ia te abraçar. Olha lá, o Alexandre, eu vou colocando aqui pra você ver, ó. Coloca aí pra mim que eu tô falando. Opa, obrigado por prestigiar o canal. Esse Eric eu conheço, gente boa pra caramba. Boa noite. Boa noite, Marcos. É inscrito no canal do Bruno, ó lá, tá vendo o Marcelo aí de Petrópolis que eu te falei. Ó, todo mundo que comenta, eu conheço o Luiz também, isso eu conheço. Ó, you are the best. Sim, ele sempre escreve em inglês nos comentários dele. É, you are the best. Faltou o ar aqui, tá? You are the best. Mas tudo bem, vale a intenção. Ó o G.E. Ó o Eric G.E. Ele tem, se eu não me engano, é 12, 13 anos. Ele lembra muito eu quando eu comecei também. Então esse aí é um... É o G.E. É o G.E. Boa noite, Daniel. Tudo bem? É, tá vendo só? Verdade. Isso é verdade. O que ele falou é verdade. Mas acho que a gente não sabe que essas TVs funcionam com conversorzinho ali. É, mas muita gente joga fora e não tá nem aí. O pessoal quer colocar uma 4K na sala e já era. Ó o rei das TVs de tubo. O cara manja demais. Deve estar falando de você, né? Deve estar falando de você. Eu nem dou aula, pô. Ô o Esmar aí, ó. Boa noite, Esmar. Tudo bem? Boa noite. Oi, mestre. Conheço também. Ô o Rotoban. Que beleza. É, mais um. Congratulations. Ó, boa noite, professora. Bom, professora, a gente não tem. Tem dois professores, né? Se servir... Ó o Diogo. O Diogo lá do Rio Grande do Sul. Ele falou que a aula de hoje vai ser uma aula bem bagual. Ele usa conversor, tá vendo? No Esmar, pra rodar a TV... A TV de tubo. Tem conversor, tem modelador RF. Tá faltando só mesmo agora um... Um TV Box que seja com a OEM, né? É, então. Ó a King of TV. Aí da TV, hein, meu? A moral, hein? Ó a boa noite. Olha lá, o Marcelo salvou uma 14. É, mas isso que é o legal. Tem um rapaz que ele... É um inscrito do canal que me adicionou. E é uma coisa que ele fala. Que ele vende pelo que ele gasta. Mas ele falou que a graça é ele salvar a TV de ir pro lixo. Ele pega, conserta, ele vende, ele doa. Ele fala que a graça é não deixar pro lixo. Porque eu penso que daqui a um tempo, não vai ter mais. Não vai ter mais. Aqui no Marajó, só TV de tubo. No norte do país, lá é só tubo mesmo. Nordeste, tem bastante mesmo. Tem. E no interior do país, tem muitas. Tem muitas no interior do país. É, aqui em São Paulo, a gente tem quantos anos, Bruno? Que acabou já o sinal na loja. Em 2000 e... Bom, era 2016, mas acabou em definitivo em 2018. É, então, pensando no interior... Eu tenho amigos do interior que eles falam que se desse, eu transladava pra lá algumas TVs, porque lá ainda vale bastante. Aqui, uma TV comum de 14 já não tem tanto valor. Não tem. Não, aqui em São Paulo é mais difícil. Talvez assim, numa periferia, você acha alguma coisa. Mas é no interior do país mesmo. Aí eu vou passar essa pergunta pro seu, Bruno. Ah, eu tô lendo aqui. Quanto tempo dura uma TV de tubo com tubo reativado? Bom, depende do uso e depende muito do tubo. Se é um tubo primitron, que eu tenho quase certeza que esse tubo dele é primitron, que eu conheço esse rapaz aí, eu vou colocar quatro meses, três meses, usando muito pouco. Mais do que isso, não aguenta mesmo. Depende muito de como ele tava gasto, do tipo de ativação feita. Ó, o Maxwell viu o seu último vídeo lá da restauração da TV. Sim, aquela lá, o Bruno tá bem feliz com ela. Eu vou ter um vídeo agora nesse domingo, que vai sair, que é uma coisa que eu tô falando muito, que eu incentivo o pessoal a mexer. só que antes do pessoal mexer, fazer, treinar um pouquinho, mexer com o sol, dessas coisas, porque já aconteceu de espírito, eu ver meus vídeos, e tentar consertar, e por não saber somar, danificar a TV, e depois chegar lá, uma tristeza. Então, eu vou ficar nisso. Ô, Bruno, responde essa pergunta do Marcelo, por favor. Ah, sim, como que eu... Bom, eu mexo com a TV desde os 10 anos de idade, eu tenho 32 anos, tá? Ó, gente, ó, só um pequeno parênteses, ele começou antes de mim, tá? Porque eu comecei com 11, ele começou com 10. Com 10 anos de idade, e eu lembro até como que foi. Tipo, uma mudança que eu tive, mudança de casa, e era uma TV da Shark, até estragou. E naquela época ainda, como que eu sou tão jovem assim, os técnicos ainda na casa da gente começaram a TV, eu ainda vi um pouco disso. Você lembra também, né, Boris? Lembro, lembro. Que você ia arrumar a TV na casa, o pessoal te chamava até para a almoção. Já fui. E aí, eu lembro que, parece que a antena interna caiu bem, troidava curto lá, e ela ficava dando um fio de parte. E eu via aquilo ali, eu fiquei doido. Fiquei doido. Eu falei, é o que eu quero. Fora que eu sempre desmontei carrinho, eu pegava carrinho, eu desmontava para ver como que era, o meu bolzinho, era assim. E então, com 10 anos, eu comecei a... Tinha vizinhos lá que mexia, pedi o livro velho, eu queria que ele tinha para ler, eu comecei a ler, meu avô tinha ferro de solda, estalde um cozinho solto ali, mexe aqui, mexe dali. Daqui a pouco, com 12 anos, minha mãe me levou a primeira vez no centro de higiene, que eu comprei o meu primeiro multímetro mesmo lá. Com 12 anos, eu lembro direitinho. Tudo isso daí. E daí para frente, eu fui. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma assistência, que era da Sharp, da autorizada, e eu era chato. Eu ia lá, eu queria saber como é que era, e os caras davam foda, entendeu? Até que um dia o dono lá me colocou para dentro, e ele falou, só que aqui você vai, aí me colocou na casa de montar a televisão, para tirar a festa. E eu sempre ficava de olho nos técnicos, falei mexendo, né? Então, desde os 10 anos, eu nunca, minha vida foi mexer por isso. Com 11 anos, mais ou menos, eu consertei minha primeira TV. É, então, está vendo? Você começou mais cedo do que eu. O Alexandre aqui, ele, você não reconheceu ele? Depende, só como o Alexandre, eu não vou reconhecer. Se ele falar o sobrenome, ou se eu ver a foto do perfil dele, com certeza eu vou mexer. Se é a pessoa que eu estou pensando que é, ele tem um símbolo da GM no limite dele. Vamos ver se eu estou certo. Hum. É, o Alexandre, coloca o seu nick aí. Coloca o seu nick, é o fato que eu vou lembrar. Burgos no rádio, Bruno na TV, Dois Feras. O Leandro, eu sou técnico de TV também. Eles pensam que eu estou, se eu tiver um dedinho, uma unha do seu conhecimento, que é bom, né, Burgos? Não, mas você, você já tem bastante experiência com TV. Nossa senhora. Eu tenho, mas muita coisa, eu usei com base, o seu conhecimento, como o que eu disse. Enquanto você estava dando uma aula lá, eu já estava aprendendo ainda. Como eu disse, eu não consegui trazer a VHS, da visual da chat que você dava, você ensinava todos os macetes, circuitos de proteção. Aquilo ali é... Ah, mas assim, faz muito tempo que eu não mexo com TV de tubo. Hello, Jura. How are you doing, man? Opa, Jura Jefferson. Não, ele sempre escreve inglês também. Sim, tudo bem. Toda vez ele me vem com good night. Eu falo, não, Jura. Porque você está chegando, é good evening, meu filho. Quando você está indo embora, que é good night. Aliás, nem é mais isso. Lá nos Estados Unidos, o cara fala... Even, evening, evening. Morning. É o evening, evening, evening. Night. Agora já mudou. É igual nós. A gente não fala mais você. A gente fala você. Você está bom. Nem está bom. Você está bom. Está bom. Aliás, você nem mais você. É só VC agora. É, só VC. É, VC. A língua da internet, né? Sim. Olha lá, está vendo? Even, Jura. Mas está bom. É o Rogério, né? É o Rogério, RQ Vintage. O vovô. O vovô da eletrônica. Boa noite. Olha, cara. O senhor está popular, hein? Minha live não enche desse jeito aqui, mano. Ou Enzo. O pessoal pensa que eu vou tão novo, mas não é tão novo. É só a cara. Até não deu para ver, mas tem uns cabelos brancos aqui já. Não, não. Você é novo ainda. Você é novo. Você tem 32, eu tenho 48. Eu que já estou tiozinho, né? Olha, o primeiro vídeo do Bruno que eu me assustei. Um rapaz tão novo que manja tanto assim de TV de tubo. O cara é monstrão. E é mesmo, é mesmo. Vi uns vídeos dele. Faz pouco tempo que eu conheço o canal dele. Eu achei o canal do Bruno por acaso. Porque como eu tenho vários inscrições em vários canais de concertos de equipamentos eletrônicos, que eu gosto de ver também, né? Aí o YouTube me recomendou o canal dele. Aí eu entrei. E uma coisa que eu quero falar sobre TV é que eu tinha parado em definitiva mexer com TV. Eu tinha parado em definitiva. Eu já vou responder essa pergunta do Jura. Agora eu já vou responder. Essa é uma pergunta legal. Só que eu parei um tempo, né? Quando eu vim trabalhar com o Centro de Higiene, eu trabalhei 10 anos com videogame. Que é uma desgraça. Eu não sei, eu respeito, eu gosto, mas é um saco mexer com videogame. E fazia rebarra, coisa toda, SMD. Mas o que mandava era o dinheiro, né? Era o que pagava bem. E aí o que aconteceu? Não sei como uma pessoa me procurou por causa de algum vídeo, algum comentário que eu tinha em algum lugar. Eu tenho uma TV, você não quer restaurar? Eu fiz essa restauração. Nisso coloquei o vídeo, apareceu outra, aí apareceu outra. E hoje eu já não tenho as minhas agendas esse ano para pegar serviço, entendeu? Esse ano, por exemplo, eu não estou pegando mais nenhum serviço que eu... Não dá. Está lotada a agenda do homem, hein? E respondendo a pergunta do Jura. Hoje, ó, marca minha de coração, que foi uma marca que eu aprendi. A Chart, marca minha de coração, tá? Mas hoje em dia, a melhor marca e a marca que mais paga, sabe? A marca que mais compensa hoje em dia é a Sink Toshiba. Parado. É a melhor marca que tem. Você tem peça para encontrar, tem literatura, porque é uma boa marca também. Uma marca que disponibiliza esquema, essas coisas, né? E a facilidade também. Não é uma TV complicada, é uma TV que dá conserto. E já respondeu uma TV que eu menos gosto é a Sony. Que é como eu digo, a Sony é uma TV que não envelheceu tão bem, né? Então, é uma TV que hoje em dia, o pessoal fala para mim que tem que consertar. Eu falo, peraí, minha mãe está chamando e não gosto mais. Eu pujo um pouquinho da Sony. É, o Adilson aqui, boa observação, né? As TVs de tubo duram bastante em relação às LCD e LED e são mais fáceis de consertar. É porque a concepção das TVs de tubo era outra, né? A concepção das TVs de tubo era para durar. Então, você tinha esquema, tinha peça, tinha manual, tinha reposição, até tudo tinha. As de hoje, não. A concepção é para descartar. Fora que a mentalidade econômica da época era um pouco diferente, né? Você comprava uma TV, você já tinha essa mentalidade que era com 20 anos. As pessoas iam, pesquisavam, era 20 anos. E não era fácil você comprar uma TV. Então, eu cansei de pegar a TV que a pessoa ficou 10, 15 anos, 20 anos com a mesma TV. Hoje em dia, não. O André é um dos meus primeiros clientes, muita gente boa. Muita gente boa, viu? E tem um vídeo do Matou Pogijo dele, que eu restaurei, que ficou chão de bola com a família dele. Que beleza, hein? Tem que ser forte, tem que ser forte. Carregar as 29. Ó, é um pouco de macete carregar a TV. Porque quando eu era novinho, lá com meus 15, 16 anos, eu pegava sozinha a TV de 29. Não todas, mas eu conseguia pegar. É um pouco de jeito também. Mas... Ó, o Caio aqui. Ó, convide o Bruno para falar com o Mestre Newton. É, eu posso... Eu posso entrar em contato com o Renato, lá do Instituto Newton Sebraga, que eu tenho contato deles aqui. Eu posso agendar uma live com o Bruno, lá com o Newton, numa sexta-feira, para ele falar sobre TV antiga. Sim. Eu tenho contato dele aqui, eu posso entrar em contato e te recomendar. Aí ele vai agendar uma live para você fazer lá com o Newton, conversar com o Newton. O que eu vou falar dos artigos dele que eu li... Aliás, até hoje, eu tenho alguma dúvida, às vezes, de um transistor, alguma coisa. Sempre joga, sempre cai em um artigo dele. Sempre, 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 sempre. Não, eu vou... Eu vou... Nessa semana aqui, eu vou entrar em contato com o Renato. Eu vou falar de você e do seu canal. E aí ele marca uma... Uma live sobre TV antiga, né? Que é bem legal, bem bacana. É, eu quero falar também de uma coisa, assim, que a gente... Eu não separei foto, porque era para ser separado. É a revista Antena, que também era uma revista que, nossa, eu tenho aqui... Não sei se você já fez alguma live com o Pico, né? Do blog do Pico. Fiz, eu trouxe ele aqui também. Sim, então. Olha, fora que eu não posso ver um selo que eu vou procurar revista de leitrônica. A primeira coisa que eu vou perguntar, né? E quando eu conheci o blog do Pico, eu baixei todas as antenas dele por causa do TV KX, né? Você quer contar o que é o TV KX, para quem não conhece, ou eu conto? Pode contar. Bom, TV KX era como se fosse uma novela. Era uma novela narrada, né? Escrita. Contando o caso do Oficina. Então, você... Era tão bem escrito, tão bem feito, que você conseguia enxergar o que era trabalhando. Então, eles contavam... Aquilo lá era três caras. Era um tal de Zé Maria, Toninho e tinha... Zé Maria, Toninho e o Carlito. É o Carlito. Era uma oficina lá do Rio de Janeiro. Era uma oficina lá no Rio, que tinha os três lá. Que, na verdade, não era bem uma oficina, era uma boquinha de porco. Sim. E eles contavam um pouquinho do dia a dia da época. Falavam sobre a atualidade da época. E aí falavam... Lógico que eles jogavam um monte de conversa fora. Falavam um monte de besteira ali no meio também, né? Sim. Mas eu já peguei dica ali, história, que me ajudou. Na verdade, assim, como eu era escritor da antena, o cara que era o diretor da antena na época, ele me falou como eles faziam isso. Tinha um cara lá que criava essa história, mas isso daí, eles pegavam defeitos resolvidos de clientes. As pessoas enviavam, até. Parece que eles enviavam as histórias. Enviavam, os técnicos enviavam lá, eles faziam uma coletânea, depois eles colocavam aí nessas histórias. Era uma história, mas era muito legalzinha. Era legalzinha, era legalzinha. Era legal. Para quem gosta também de radioamadorismo, essas coisas, eu super recomendo baixar essa revista, porque tem muita coisa, muito projeto antigo bacana, transcodificação de videocassete, que hoje em dia a gente não usa. Mas é bom você ler, você entender aquilo para saber como é que funciona. Ainda mais eu... O Neidiane, é o seguinte. Neidiane, eu não sei se o seu nome está certo aqui, porque eu falo o seguinte, porque às vezes a pessoa coloca um nick e, na verdade, o nome dela é outro. Entendeu? Então, Neidiane, eu vou colocar do jeito que está seu nick. Eu não participo de nenhum grupo de eletrônica, de técnicos. Você participa, Bruno? Eu participo de um, mas não é bem de técnico, entendeu? O pessoal, todo mundo é técnico, todo mundo restaura. Mas a gente vai jogar a conversa fora, fica mostrando o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Às vezes manda um anúncio, assim. Agora, assim, um grupo no estilo fórum, não dá. Porque senão eu vou ter um parão, entendeu? Eu não largo o celular e não consigo trabalhar. Então, eu invito... Pelo mesmo motivo, eu também não participo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nesses grupos aí tem muita besteira, muita encheção de linguista. É cara postando foto pornô, é cara postando foto... Sabe essas fotos, esses vídeos da internet que é encaminhado? Os caras põem isso aí... Não, eu não gosto. Eu não recomendo grupos de técnico. Eu não recomendo grupos de técnico. Tem sempre muita briga, muito evito. Tempo de fórum, eu não sei. Muita pessoa que é mais tempo, assim... Eu participei de fóruns grandes, tinha o Tectone, tinha um do Valdeli, que eu não lembro o nome também. Eu fui moderador, eu cuidava. Eu era bem conhecido no fórum, que era Aquarela, que é o meu sobrenome, né? E eu era... Tinha bastante mensagens, eu fazia uns mini tutorial, tinha bastante coisa. Vamos lá, tem mais perguntas aí? Ó, o Marcelo está com uma TV de 29, ele não acha a placa, mas aí tem que saber qual que é o modelo dela, né? Tem que saber o modelo. Dependendo do modelo, ele pode me procurar. Aqui em São Paulo, a gente agita 50, 60 reais uma TV dessa, compensa comprar, arranca a placa e guia para ele. Ó, o Eric aqui, o DIA, o GR, ele tem uma pergunta até interessante, ó. Bom, dificuldade. Primeira dificuldade que você vai ter, literatura. Literatura. Você trabalhar com uma TV, sem você ter um esquema elétrico, sem você ter uma literatura, já complica muito a sua situação. Não é impossível arrumar. Mas um trabalho que seria, em seis horas, vai ser em 10 horas, o dobro. Outra coisa, a TV tem que ter algumas peças cruciais inteiras, que é tudo... Isso qualquer televisão, na verdade, não só a válvula. Tudo flyback e, dependendo da TV, algumas válvulas você não encontra, se encontra. Já veio por 300 reais. Então, você tem que ver. E TV a válvula, por mais que eu goste, é muito bacana e tal, não é uma TV que eu recomendo o cara consertar para ficar usando no dia a dia. Uma TV para você tirar um barato, para você ligar de vez em quando, porque realmente não aguentam. Elas não aguentam. Pela idade, pelo calor, as técnicas delas, não fica legal. Mas, em vez de... Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. As maiores dificuldades para você restaurar essas TVs valvuladas são flyback, que esses flyback resseca, racha, estoura, quando o mundo vê arrebentado. E você não acha flyback dessas TVs em lugar nenhum, até usado. E outra dificuldade, às vezes, você pega a bobina defletora oxidada, queimada, também não acha. Então, tem esse problema. Fora o que o Bruno falou das válvulas também, que às vezes... Principalmente as válvulas de saída horizontal, que não é qualquer válvula que serve ali, tem que ser válvula certa, mas essas válvulas são extremamente caras. Eu já trabalhei com TV a válvula, mas as válvulas de saída horizontal sempre foram válvulas extremamente caras. Imagine hoje. Agora, tem algumas que trabalham com áudio, às vezes, as válvulas de áudio são parecidas lá, e o pessoal falou, eu não lembro qual foi o código da válvula, acho que é 6DQC, 6BQC, é colorido, eu não lembro agora. 300 reais. Não dá, para você arrumar uma TV e passar tudo meia-boca, não é viável. Entendeu? Então, tem que ser uma TV assim, muito conservada, que parou há muito tempo. Agora, tem uma pessoa que pega uma TV que fica surrada, uma TV de carro velho, e passa a TV a ficar nova. Aí não tem como. Não tem como. Tem que ser que nem um carro. Um carro que ficou guardado num ponto lá, conservado. Agora, um carro que acharam debaixo do mar, olha como. O Sávio aqui, ele deu uma dica boa no Facebook, aqui o grupo Restaurando Rádios Antigos. Eu já vi esse grupo, só que assim, o que eu entendo de TV, eu não entendo de rádio. Eu sou péssimo com rádio, eu sou péssimo com parte de RF, e é a minha grande folha nesse meio. Eu gosto, eu acompanho. Se eu puder, assim, contar, aprender sobre rádio, eu pego. Mas, a minha mão, para mexer com rádio, eu prefiro deixar para quem gosta mais que eu. Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Vamos mostrar aqui algumas TVs antigas, que o Bruno separou para a gente ver. E aí ele vai contar um pouquinho sobre cada TV, falar um bocadinho aí sobre cada modelo desse. Vamos lá? Vamos colocar aqui, ó. Ups. Peraí, vou deixar aqui. Agora foi. Ah, meu amigo. Bom, essa aí, existe duas versões dessa TV, a 378 e a 388. Hoje em dia, para quem quer ter uma TV antiga, é a melhor TV que você pode conseguir, que é um tanque de guerra, essa televisão, as peças dela são simples de achar, peça crítica não se traga, igual eu nunca vi queimar flyback nessa televisão. Se ela tiver cartaz, se fumo, vai embora, entendeu? Da pessoa, eu já recuperei algumas, eu tenho vídeo desse modelo de TV lá, e todo mundo que teve, fica feliz, é uma televisãozinha que funciona bem. Essa é uma TV que dá para usar no dia a dia. Aí, só uma pequena observação, essa TV tinha na escola Aladim, de rádio, TV e transistor, que é a escola que eu dei aula, né? Eu cheguei a dar aula de, eu cheguei a dar curso de TV preto e branco lá, e a gente usava essa, entre outras TVs, essa aí tinha também. E é uma TV que, às vezes o aluno fazia um curto lá na placa, ela continuava funcionando, impressionante. Não, é incrível. Vamos ver a próxima. E ela é uma TV bem simplificada, até para você diagnosticar, ela é muito boa. Para quem aprendeu, também deveria ter sido muito boa, porque ela é bem, não é difícil de trabalhar com ela. Peraí que deu pau aqui. Eita. Acontece, né? Transmissão ao vivo, sabe como é que é? Quem sabe, faz ao vivo. É, e quem não sabe, quem não sabe, se vira. Eu vou ver aqui. Bom, essa segunda aí, eu já vi, mas deixa ela aparecer. Eu só não lembro de cabeça o chassi dela. O chassi dela de cabeça. Eu abro de novo, não tem problema não. Não vai escapar de mim não. É, isso aqui é assim mesmo. É que esse programa aí, como eu te falei, ele tem uma versão paga, uma versão gratuita. Estou usando a versão gratuita, sabe como é que é. Bom, agora vai. Vamos lá. Agora vai. Foi. Foi. Vamos lá. Bezezinha, filquinho de novo. Aí. Bom, essa filca aí, a famosa filca 3D, ela é de metade, metade para o final da década de 60. O bacana dessa TV, além da estética dela, que é muito bonita, é que essa TV foi uma das primeiras com controle. Eu devo ter perdido até o controle dessa TV aí. É muito bacana. E me corrija até se eu estiver errada, o Google. Se eu não me engano, as peças, elas são praticamente da Filco Predica também. É a mesma coisa. Essa é bem parecida. Essas TVs aí da Filco dos anos 60. Pessoal, as TVs valvuladas da Filco, elas são, os chassis de uma e de outra são muito parecidas. Não tem muita diferença de uma para a outra. É mais ou menos você comparar a Brasília e o Fundo. Você vê o conjunto mecânico é a mesma coisa. Essa daí. Bom, eu creio que ele não esteja assistindo, mas eu tenho uma dessa que está com um ano esperando eu colocar a mão nela. Um abraço ao Ronaldo falando nisso. Vou dar um abraço para ele pela paciência. Bom, essa é uma animação. A KL1, a primeira atriz na florida é da Philips. Creio que rolou ela, a Philips e a... A Filco, a Philips e a Colorado como as primeiras coloridas, né? 73, a Fabricação da TV. Um terror para trabalhar. Um terror. É um terror. Tanto que eu estou evitando, estou fugindo da que eu tenho lá para mexer. mas ela é linda. Não tenho... Tem essa versão, que é a versão console, existe a versão de mesa, né? Você tem, inclusive, um vídeo que eu já... Muito da hora, explicando as entranhas dela, né? É, eu fiz uma live dessa TV aí, a da KL1, da Philips, né? Eu consigo ter algumas delas também. Nossa, era horrível mesmo trabalhar essa TV. Ela tem um problema crônico no transformador vertical e ele explode sem nenhum motivo e acabou. Hoje em dia, se estragar, joga no bicho. Paul Collor. Essa televisão é bem bacana. Existe... Essa daí eu não tenho certeza, mas essa daí já é a versão transistorizada. Né? Uma TV bem bacana. Eu gosto que ela tem um V1 que ela mostra a intensidade do sinal. É muito bacana. Aí, para quem gosta de Mitsubishi... TC 2020. Tem muita por aí ainda. Se você tiver a oportunidade... Essas TVs de... Essas TVs tinham essas caixinhas de madeira com uma máscara preta em volta do tubo. Eram bonitas pra caramba, né? TV de... Se não me engano, foi de 78 ou 82 essa televisão. E, ó, eu pego muitas vezes e o pessoal me procura e eu olho a televisão inteirinha. Ah! Essa daí, quem assiste o meu canal já está até cansado de ver. É a melhor televisão antiga em cores que você pode comprar hoje em dia. Não estraga uma revisãozinha básica ou uma limpeza. A TV está nova, você liga lá no convulsorzinho e vai embora. Sempre 10 iel. Foi de 78 até 86. Essa televisão é uma das primeiras TVs da Sharp, foi a primeira, com tubo inline. Vou deixar pro Google explicar o que é o tubo inline, que ele vai explicar melhor do que eu. Ela é de 76. Foi uma das primeiras... Foi a primeira TV compacta da Sharp, e uma evolução comparada com o Rio, com o Colorado, que tinha na época. Isso daí era outro nível, outro nível de televisão. É que a Sharp foi uma das primeiras TVs a utilizar o tubo com os três canhões em linha e a máscara de sombra com os furos retangulares, porque na época os televisores todos tinham os tubos em triângulo, com os canhões em triângulo, em delta, e os pontinhos na tela, os fósforos em forma de pontos, que tinha uma imagem, pra época, legal, mas era horrível. E a Sharp veio com essa concepção, essas TVs tinham imagem mais viva, mais bonita, colorido mais bonito. Então, foi uma revolução pra época. Tanto que quem tinha uma TV dessa na época, quem tinha, por exemplo, uma Philp, uma KL1, todo ano estavam arrumando, a cada seis meses estavam arrumando, uma TV dessa aí durava dez anos fácil, sem problema nenhum. E fora que o tubo em linha, o ajuste de pureza e convergência era muito mais fácil, era com pequenos ímãs no canhão do tubo, sendo que o tubo delta tinha ajuste estático e dinâmico, era difícil de fazer e nunca ficava bom. Não, nunca fica bom. Inclusive, tinha TVs que vinham de fábrica distribuída. regulada. Mas o sistema lá era ruim pra caramba. Essa TVzinha aí é uma TV muito bacana, muito bonita, o pessoal me procura muito, porque eu tenho um videogame chamado Odyssey, que ela é o mesmo foro, o mesmo modelo, o pessoal me procura bastante atrás dela. Muito bacana, mas é muito difícil você achar uma coisa como bom. Nossa, olha só, essa TV aí, ela está com uma imagem excelente, excelente, olha, pela idade dela. Essa TV aí, eu vendi com um rapaz do Rio de Janeiro. Vê se ele vende. É a mesma? É a mesma TV. Essa daqui tem uma imagem melhor dela, depois a gente vai avançar, tá, pessoal? Sim. Essa aqui? Essa daí é uma colorada, se eu não me engano, é modelo TPV 31. Ela, o bacana dessa TV, ela é do finalzinho da década de 60, e o garoto propaganda na época era o Pelé, bem naquela época da Copa de 70, aquela que estava já tendo. Então tem muito anúncio dela, com o Pelé segurando uma dessa. É uma TV que, olha, eu não sei porquê, eu restaurei umas três desse modelo. Todas estavam parecendo novas. Ah, essa daí... Você chegou a dar aula com essa daí também, Burmos? Com essa aqui não, essa é mais antiga. Bom, essa TV foi a primeira TV que nós tivemos que funcionava com bateria, com 12 volts, que muito lugar antigamente não tinha, energia elétrica ainda, então ela vinha com um cabinho, e o cara ligava na bateria lá e usava. A bateria de cabo? A Topo Gijo... Ela foi uma das primeiras TVs que foram estorizadas da Philips, não foi a primeira. Pessoal, essa aqui é clássica. Essa aqui é clássica. Bom, aí tem uma Philips Safari. Você já achou a Safari? Não, a Safari está para vir ainda. Não, mas você achou a Safari nessa foto? Tem uma Philp. Cadê a Safari? Tem uma televisãozinha em cima. Aliás, tem duas televisões. Essa à esquerda da Sharp, essa TV à esquerda da Sharp, é a verdadeira Philp Safari. Ah, tá. Ela é americana, ela é... Na verdade, ela é a primeira televisão transistorizada da Philp. e ela tem um tubinho redondo, virado para cima, eu não pude separar uma foto melhor dela. Não tirei de acertar o caso que veio. E ela tem um jogo de espelho e lento, a foto para a imagem parece ser 16 por 9. Ela tem um tubo redondo. Bom, para quem não sabe, a TV à cores chegou nos Estados Unidos na década de 60, mas os televisores naquela época, por terem tubos delta, aquela convergência super complicada, as cores eram horríveis, horríveis. Eram horríveis. Eram horríveis. Mesmo as TVs novas tinham a cor muito feia mesmo. Os televisores passaram a ter a cor mais bonita, mais viva, com o aparecimento do tubo em linha, o tubo inline. Vamos para a próxima. Vamos ver a próxima aqui. Essas duas. Essas duas. Bom, aqui são duas que parecem ser iguais, mas não são. Eu não sei agora qual. Eu sei que uma é uma Sharp 2003, que ela é a primeira TV de 20 da Sharp, que é o tubo online, que é o tubo que você explicou. E a outra é uma 2002. Essa televisão ficou bacana dela, que ela é a primeira TV com OSD. Ela mostrava o número de canal na tela, mostrava um número bem grandão na tela. E quando você apertava para mudar o canal, ela tinha controle remoto, 75. ela tinha um motorzinho que o seletor ia virando sozinho, assim. Ah, eu já consertei, já vi várias dessas TVs também, né, que isso virava o seletor lá, mecanicamente. Eu não podia achar uma dessa. Impossível. Essa daí foi... Essa daí é uma Vozo, década de 60. É, Vozo que eu lembro das várias marcas brasileiras, né, que aquelas marcas pequenas que nós tínhamos, né, quando brasileira ainda tinha mais empreendedorismo, não eram mais os chineses que fabricavam tudo, né? Não, o Brasil fabricou muitas TVs, assim, marcas próprias. Que são, hoje em dia, para quem coleciona, são as mais valorizadas, né? Essas marcas, por exemplo, Composo, Cartel, Celestasmo. Quem é mais antigo assim, quem tem mais de 50, 60 anos, vai saber. Ah. Essa é uma clássica também, nossa TV aqui. Essa é clássica. Essa daí eu não aguento mais ver dessa TV. Eu vou até evito pegar... Essa é a Filp 381. 381. Um chassizinho muito bom de trabalhar. Se você conseguir uma dessa com o tubo bom, é a mesma coisa da primeira Filp que eu expliquei. trocou as pressas que envelhecem com a idade, acabou. Essa aqui é uma GE Poligar. Eu não peguei foto da máscara negra. É praticamente a mesma televisão, muda só o formato. Essa TV usava válvulas do Bactron. Foi o final das válvulas, é quando eles começaram a fazer válvulas, várias válvulas entram de uma só. Essa aí é a Filp 384. Essa aí tinha na escola Aladim também. Isso é um terror. Isso é um terror. Imagine que os professores de TV a cores na época... Quando eu comecei a dar aula no Aladim, o curso de TV a cores era nessa TV e na 2006 da Sharp. Sim. E os professores que davam aula nessas TVs aí sofriam pra cacete. Eu tô fazendo... Era ruim mesmo de consertar essas TVs. Eu tô gravando o vídeo de duas dela. Inclusive, um abraço pro dono dela, que com certeza tá assistindo, que eu tô enrolando ele faz um ano já. O que eu sei dessa TV? A concepção dela, comparado com a Sharp 1601, que era da mesma época, você vê que ela foi um pouco do refúgio que os americanos tinham. O tubo dela, você vê que é muito mais antigo. Ela tem uma concepção bem antiga mesmo. É, isso aqui é uma Sânio. É uma Sânio. É um dos primeiros modelos da Sânio, o tubo Delta também. Essa TV, logo, logo, vou fazer um vídeo dela no canal, na década de 70. Infelizmente, essa TV não tem mais conserto. Ela não vai ter recuperação, mas a gente vai salvar ela mesmo. Fala um pouquinho da primeira TV. Bom, essa TV aí é o seguinte. Primeiro, na escola Aladdin tinha essa TV. Eles davam aula nessa TV. Essa TV, ela foi uma das primeiras TVs da Sharp a usar CIs nas etapas, né? Vários CIs. O tubo dela é inline, né? Ela tinha um triplicador de alta tensão. Não era como hoje, né? Hoje não. Nas últimas TVs a cores, que o flyback é pequenininho, sai o cabo de alta tensão. Essa daí não. Saiu o flyback, era maior, e sai o cabo dele em um triplicador. Uma peça quadrada, assim, né? Compacta. E dali sai o cabo de alta tensão e foco. Os triplicadores nessa TV davam um problema, entravam em curto. E hoje em dia, é uma das... Vamos dizer assim. É uma das coisas... É um componente difícil de conseguir se você tiver que reparar uma dessa. ou trocar esse componente. Bom, eu tenho um carinho especial por esse modelo. Eu tenho um carinho porque foi a primeira TV que eu tive essa oportunidade de mexer, desmontar, montar, destruir muitas quando eu estava aprendendo. Nessa, como eu falei, eu fui numa autorizada Sharp, né? E, na minha opinião, é uma das melhores TVs que foram feitas na época. Porque a imagem dessa televisão, quem teve a oportunidade de ver uma dessas com um tubo bom, sabe do que eu estou falando. A imagem dessa televisão é surreal. Ela é muito... Eu consertei muitas delas, dei aula nessa aí também, se bem que eu dei aula pouco tempo, porque depois o Aladim trocou as TVs, né? Então, assim, ela tinha também uma célula fotoelétrica, que era um LDR ali, aquela peça redondinha ali na parte de cima direita da tela, era uma célula fotoelétrica, era um LDR, que ele captava a luz ambiente e ajustava o brilho e o contraste da TV de acordo com a iluminação ambiente. Se o ambiente estava mais escuro, a imagem, o brilho e o contraste ficavam mais fracos. Se o ambiente estava mais claro, o brilho e o contraste ficavam mais claros. Então, ela controlava o brilho e o contraste de acordo com a iluminação ambiente. Tá? E o... A imagem dessa TV era espetacular, porque ela usava o tubo inline. Ela só perdia na época para 2011G, que era uma que eu tinha. Tinha imagem melhor que essa. Porque a 2011G, ela já era uma concepção mais moderna. O circuito eletrônico dela era mais moderno. Sim. E o legal dessa TV, que ela era só de foco, você não aperta as focas, você encosta... Era o sensor, né? Você só encostava o dedo, ele mudava o canal. A 2011G era igual. O problema do seletor. Isso não tem... Ela usava um sensor, mas o seletor dela era o Varicap, né? Mas ele usava um sensor que você dava um toquinho, ele mudava o canal. E essa TV vendeu muito, vendeu muito, muito, muito. Hoje em dia é muito difícil. E baseada nessa, baseada nesse modelo aí, que a Shark fez a 2011G, que ela usava, já era um flyback com triplicador embutido, os CIs já eram mais integrados, os circuitos já eram mais integrados. Embora ela tivesse vários CIs ainda, mas o CIs... Ah, e outra coisa, essa TV tinha um tal de X0048, que era o oscilador vertical horizontal, que na época dessa TV era a coisa mais difícil de conseguir. Tanto é que tinha gente que adaptava um módulo no lugar desse CIs. Sim, sim. Eu tenho um desse guardado, que eu ganhei. Eu tenho um desse guardado. A 2011G usava o X0065, que era mais fácil conseguir. Mas essa aí, o X0048, era o CI mais difícil de conseguir na época para quem consertava a TV. Antes da G, da 2011G, que você mencionou, teve a 2011B. B, tinha B também. Essa ainda veio com o playback, do computador, era meio que uma híbrida, da 2006 para a TV mais moderna. É uma intermediária entre essa e a 2011G. Mas, assim, meu, talvez a peça mais difícil de se conseguir para os técnicos de TV na época era o X0048 dessa. Sim. Até na autorizada era vendido o módulo de posição. Nem a Sharp tinha, para vocês terem uma ideia. E dava muito problema, porque eu mesmo, pelas coisas... não era comum de dar, não. Mas eu vou falar, quem trabalhou na época com essa TV, ganhou muito dinheiro, porque ela tinha um problema numa bobininha lá do flyback que se dava, mas para você ir lá, não dá, acabou. Ele não estava nova. Lembro dessa bobininha aí. Ganha pão. Aprendi que está aí. Bom, o Rogério, que deve estar aí, ele me falou assim, quando eu recebi uma dessa para arrumar, eu estou já gravando um vídeo numa no canal, ele falou assim para mim, eu tenho pena de você. Isso é um terror para trabalhar. É muito linda, não vou discordar de design, que é uma coisa maravilhosa, um design maravilhoso, mas é um terror para trabalhar. Ela é ruimzinha, né? É muito semelhante àquela primeira filha que a gente viu no começo das fotos, o circuito é muito semelhante, mas para trabalhar é um terror. Mas... Bom, isso daí, na verdade, parece uma TV, mas é um baú. É enorme essa televisão, ela é muito grande. Pesada essa TV. Com o 384, semelhante àquela pop-color, que a gente falou lá atrás. Essa TV é pesada para caramba. Nossa, ela é enorme. Essa daí é igual com a do Pelé, que a gente mostrou. Eu não lembro qual saiu primeiro, qual versão, mas essa aí também, uma TV 31. Essa daí é a concorrente da KL1. Você está com tudo meio cansado, ou ela está com o brilho e... Está meio cansado. Essa daí foi a primeira TV da FUCA. Tem um amigo meu que tem uma que está parada desde 87, e ele quer que eu vou arrumar para ele. Nossa. Estou correndo, cozinhando. Essa cena, é muito raro você encontrar uma dessa, ainda mais que tenha um tubo bom, porque ela tinha uma doença que envelhecia muito rápido e era lixo. Aí até que está razoável ainda o tubo. Está bom. A minha avó teve uma dessa. Eu lembro vagamente, acho que se desfez quando eu era criança, muito criança, teve uma dessa. Essa aqui é aquela mesma tubo que nós mostramos. A mesma, né? Você chegou a mexer com essa, Borgo? Não, essa aí não. Essa aí eu não estou lembrando. Essa aí era a famosa Colorado Colorido. Não, a Colorado... Engraçado, meu pai trabalhou na Colorado e eu peguei... De TV a cores a Colorado não cheguei a pegar, não. Só preto e branco e ao Pocas. Ah, essa TV hoje é muito rara e o pessoal que tem Colorado parece que é 10 iguais. Eu conheço umas 4 pessoas que selecionam e o pessoal não pode vir uma Colorado dessa e comprar. Uma curiosidade é que a TV não tem toca de circuito impresso. É tudo ponte de terminal. Ela é tudo... Ela não tem circuito integrado. Ela tem a concepção dos anos 50, né? Sim. E você vê, ele concorria com o Char, com o Panasonic, outra Popcolor. Outra Popcolor. Terror. Você chegou a mexer com essa? Essa daqui eu não estou lembrado, não. Não lembro. Essa daí? Na verdade, essa aí eu só vi para os fotos, tá? Se alguém tivesse ou bebe uma dessa, uma TV que eu queria para a minha coleção. Essa aqui é a Sharp 2001. É a única Sharp colorida avalvulada que existe. Não, não. TV Sharp, todas que eu peguei para consertar, todas, ou eram transitorizadas com circuito integrado, avalvulada, não peguei nenhuma Sharp. Essa daí eu só vi em... É, digamos assim que essa aí foi a primeira Sharp que teve por aí, né? Sim. Essa daí, na verdade, é japonesa, né? Ela foi voltada aqui à brasileirada, mas ela é japonesa. Então, essa aí é uma fio dos anos 60, bem equivalente também àquela primeira, apesar que o tubo dela é bem redondinho ainda, não é o tubo modelo de tubo redondo, né? Mas ela é... Ah, essa TV aqui, essa TV aqui, essa Philips, ela tinha esse vidro na frente, meu. Meio estranho esse vidro. E às vezes, meu, os caras quebravam esse vidro aí. Olha, hoje, essa daí é a famosa 37, né? Essa CTO. É o CTO. Quem não é do ramo ama essa TV. Quem conserta quer ver longe. Porque o chassi CTO é um chassi bem chato, que é o chassi que vai nessa TV, né? E essa televisão, ela foi a primeira TV estéreo que nós tivemos aqui. E como ela veio, é um projeto que veio de fora, na verdade, aquele pessoal que embrasileirou, ela tem entrada Skate, que é uma... Vamos dizer que seria um HDMI analógico. E hoje em dia, o pessoal faz uma oportuna nessa televisão, faz uma oportuna. Esse chassi aí foi usado em TVs menores também da Philips, né? Não só nessa grandona aí, mas teve pequenas que usou esse mesmo chassi. o som dela é sensacional, particularmente eu não gosto dessa TV, mas ela é uma boa TV, sim, eu particularmente não gosto. Essa é a X-01, o B-Line. Essa daqui já é... Deixa eu ver aqui. Essa é uma telefone, essa ali é uma televisão que é o color de 14, uma das primeiras TVs de 14 polegadas que nós tivemos. Essa aí eu lembro, essa aí eu consertei algumas dela. Uma curiosidade que eu gostava nessa TV, o tubo dela é invertido, a chupeta fica pra baixo. É, tinha esse detalhe também. Eu tô lembrando dela desse seletorzinho aí, esse ajuste aí de troca de canais. É uma TV que eu procuro pra minha coleção, que ela é muito bonitinha mesmo. E era ela, Sharp e Altanion. Essas três marcas só que tinham tudo online. Essa aqui é aquela que apareceu no seu canal recentemente, né? Sim, sim. Essa televisão aí tem aparecido bastante. O pessoal tá na cara nessa TV e, sinceramente, é uma TV muito boa. A concepção dela já foi uma TV mais descartável. O tubo dela não dura muito tempo. mas a gente tá recuperando bastante. Eu já tô com uma pra trocar o tubo. Essa é uma national para a Collor. Por mais que ela tenha essa cara de antiga, ela é do final dos anos 80. Isso é um tanque de guerra. Se você quiser ter uma TV antiga e puder comprar uma national, eu recomendo que não estraga, não dá problema. Isso aí é uma TV tanque de guerra. difícil dar problema. Aqui, mais uma. Essa foi uma que eu restaurei. Estaurei, assim, uma regular da tal, porque, fala, tava aqui, mas ela tava estragada, não. Muito difícil essa TV dar problema. Ah, essa aí eu lembro. Vixe, isso aí foram várias, né? Essa. Sim, essa daí em questão é uma CTO, mas teve também modelo KT3 dela. Uma imagem espetacular. Espetacular. A Filmes usou esse chassi CTO em vários e vários modelos na época. Década de 80, outra KL1. Essa é a que tá na minha casa. Essa é a que tá em casa lá, esperando a vez dela. Outra KL1. Aquela Sharp, ó, detalhe que essa daí é a 2002, em cima tá o controle dela. É o controle por rádio frequência. Isso, isso que eu ia falar pra vocês explica pra eles como que funcionava esse negócio de ultrassom. É ultrassom? Esse controle aí ele emitia um sinal de frequência alta, né, que era recebido pela TV, por um receptor que tinha na TV, e aí ela decodificava o sinal e controlava algumas funções, né, basicamente a ligue desliga, aumentar e baixar o volume, não tinha muitas funções. Um dos primeiros controles remotos que tinha no mercado, né. Ah, inclusive, antes desse, algumas TVs chegaram a usar controle com fio ainda. Sim, tem uma marca que eu não lembro agora, inclusive que conheço um rapaz que não tem nenhuma, ele parece, sabe, é um filtro de linha? O controle parece um filtro de linha, assim, comprido. Aí vai um fio comprido lá, até a TV. aí você ia sentar no sofá, puxava o fio lá, lógico que ninguém podia passar na frente da TV, porque se esticasse o fio... Tropicava, levava televisão, levava tudo. Levava tudo, controle, puxão. É claro que esse sistema de controle por alta frequência não durou muito, algumas TVs lançaram, logo depois já veio o infravermelho. que foi o que dominou. É, foi o que ficou, né, até hoje. Olha lá, outra, o tubo Linitron. A Charca usou esse nome, a Charca usou esse nome, Linitron, para designar o tubo inline e os fósforos em retângulos, tá vendo aqui, ó, tem os fósforos aqui como um retângulo, e ela usou bastante essa marca aqui, Linitron. Nossa, esse negócio dos fósforos em retângulos, nunca tinha prestado atenção nisso? Então, é pra isso, né, pra designar que os fósforos dessa TV são dispostos em retângulos, e não em bolinhas, como os delta, né? Nunca tinha, nunca tinha prestado atenção nisso, nossa, ou até... Então, a Charca usou essa concepção, você pode ver que tem várias TVs da Charca que falam, ah, o tubo Linitron. O tubo Linitron nada mais é, o tubo Linitron nada mais é do que um tubo inline. Mas eu adorava esse nome, Linitron, tem uma Charca Linitron. Também gosto bastante. É bem legal. Aqui tem duas, ó, mas elas são diferentes, não é a mesma. Sim, do lado, é... essa aqui é uma Charca 2013, igual da foto anterior, à esquerda, e à direita é uma National, C201. Uh, a National foi a antecessora, a mãe, né, da Panasonic. Sim, a melhor, a melhor televisão que existe, na minha opinião, assim, das modernas, vamos dizer, é Panasonic. e a National também tinha essa concepção, isso daí não entregava, não dava problema. É, a Panasonic foi a continuação da National. Essa daí, ela tem um tubo, eu não sei dizer bem se ele é Line ou Delta, mas parece um negócio meio híbrido, sabe, ela tem anel de convergência, mas tem placa de convergência, ela é meio híbrida essa televisão aí, a parte de... Olha mais uma Sharp aí. Essa daí é minha, essa é da minha coleção. Hum. Daí eu tenho um xodó com essa televisão aí, não tem, eu não troco. Aí eu ainda vou fazer um... Lembrando que, lembrando que essa televisão, essa Sharp 2006, né, ela tem imagem fantástica, muito bom, muito boa mesmo. O Bruno, você sabia que eu trabalhei numa Sharp, numa assistência da Sharp, mas ela pegava outros modelos também para consertar, né, e assim, eu era técnico de TV, a gente quando consertava essas TVs, tinha umas prateleiras que a gente colocava lá para deixar em teste, acabou de consertar a TV, ela ia para a prateleira para ficar ligada, ficava o dia inteiro ligada, se não desse nada, no outro dia devolvia para o cliente, né, ou já marcava para o cliente para devolver. O que acontece? Quando o cliente vinha buscar a TV dele, se ela não fosse da Sharp, fosse outra marca, a gente desligava todas as Sharp. você imagina por que, né? Porque aí o cara ia querer, o cliente queria que a TV dele ficasse igual a Sharp. Não ficava. O cara estava com a pop-color lá do modelo 2006, não tem nem como. Não ficava, não adianta, não ficava. Então, a gente desligava a Sharp. Quando o cliente ia fazer visita no laboratório, porque o laboratório era atrás, né, quando fazia visita, as TVs ficavam lá no laboratório testando, né? Uma ou outra ficava lá na frente, mas a maioria ficava lá atrás ligada. A gente deixava com o volume baixinho, sem volume, para não zonear. Quando o cliente entrava no laboratório, às vezes para ver onde estava a TV dele, ver ela funcionando, a recepcionista, ela avisava a gente que o cliente ia entrar, a gente ia correndo e desligasse a Sharp. Desligava. Aí o cliente entrava só a dele funcionando. E hoje em dia é tão difícil essa Sharp recuperável. Difícil. Eu tive duas Sharp. Eu tive a 2011G que durou pra cacete e eu tive depois aquela 20ST57. Antes de eu mudar para a TV LED. TV com barramento 2C. Primeira TV com minuto de serviço. As TVs para mim sempre duraram bastante. Eu tinha uma 2011G, ela durou o quê? Uns 20 anos. Depois, não, foi 20 anos. Ela foi de 83. De 83, ela ficou até 90 e... Não, durou 10 anos, vai. Durou 10 anos. Depois entrou a... 10 anos não, foi de 96, 97, por aí. Durou até aí. Aí entrou no lugar dela a 20ST57. Rodou, rodou, rodou. em 2010, que foi substituída... Em 2010, ela foi substituída pela LED que eu tenho até hoje. Ou seja, eu fico muito tempo com uma TV. Até a minha LCD durou 10 anos. A minha moto é que eu vendi ela funcionando. Mas essa aqui que eu tenho funciona e tem 11 anos já. Funciona perfeitamente. Você vê as de hoje em dia que são tão porcaria, tão vagabundo. dessa aqui não. Essa aqui é boa. Sim. Olha lá, mais duas aqui, ó. Ah, essa aí é aquelas duas que eram ligadas mas agora, cara, dá pra ver que elas eram bem assim concorrentes. Até o design dela já ligaram. Isso aqui é chato. 75 a fabricação dessas TVs. Essa aqui já é o tubulímetro. Vamos ver aqui. E essa aqui? Essa daí é a TV 31, que é aquela TV do Pelé florada. Portátil. Pesada pra carreira. Bem, bem esquisitinha essa TV, né? Oi? Bem esquisitinha essa TV, né? Ah, eu acho o design dela bem legal. Ela é bem pequenininha. Ela tem uma bundinha assim, bem retinha. Ela não é uma TV compridona. Ela é bem compacta. TV do Pelé. Nossa. E essa aqui é uma Telefunk, né? Isso daí, essa TV, o pessoal endelza muito essa televisão. Eu vejo muito em grupo de Facebook. O pessoal endelza a Telefunk. Eu já vi caso dessa televisão. Não, a Telefunk não presta. Eu consertei muito as Telefunk, dava muito pau. A imagem era feia pra caramba. Estragava muito o flyback. O público estragava muito. O público estragava. Até aquele... Tinha uma TV da Telefunk que tinha uma plaquinha com grafites pra fazer a sintonia fina. Aquilo dava pau. Pra você achar outra plaquinha daquela não era fácil. Essa TV, você tem ideia de como os problemas causam? Não. Ela consegue dar a fuga... Ela cria capacitância entre os soquetes das válvulas. Nossa. Aí a 2199 da Sharp. Olha, é a televisão mais completa. Depois da 2006, que é... O suspeito vai falar? Agora falando sério, se eu esqueci da 2006, é a melhor TV. Ela é completa, ela tem tudo que você imaginar. Ela tem uma... Ela tem que ver? Ela tem uma portinha aqui que você abre e tem todos os controles dela aqui, ó. Esse painel de avião ali, quando você abre. Um som sensacional. Não fica fraco esse tubo. Nossa, a TV era fantástica. Depois, depois a Sharp lançou uma no mercado pra substituir essa, sabe qual? A 2188. 2188. É que tem aquelas orelhinhas, assim. A TV orelhuda. A TV orelhuda. Ela era redonda, atrás, ela tinha duas orelhas, assim, uma de cada lado. Não, não chegava nem perto dessa aí. Claro que não. A diferença é que ela tinha já o tubo ré na frente, com a parte ré. O tubo era ré na frente. Ela foi uma das primeiras flats. Tanto que eu vejo muito pessoal brigando por causa daquela 37 stereo, né? E eu falo, olha, procura uma Sharp que você vai ser mais feliz. Se você não quer o Skart, não entrar de Skart, procura uma Sharp que você vai ser feliz. sabia que aquela 2188 era uma 20R12 de 21 polegadas? Sim. Era a mesma, a mesma que ele, o mesmo chassi, e ela usava, aquela TV lá, usava aquele LA7685. Sim. E ela usava uma ponte que parecia uma saída de som. É o STK lá, 79073, parece, 79073. Eu arrumei muito dessa versão, mas eu não achava que era uma TV tão boa, assim. Eu achava que a TV melhor que era, sabe? Não, não, essas 20R não eram assim tão boas. Eu acho que isso aqui... É o declínio da Sharp, né? Anos 90, a Sharp já começou a decair. Mas essa daí é uma TV que quem é gamer, que quer que eu jogar videogame, eu falo, Sharp 2199. Cara, vou te contar uma curiosidade. Quando eu comprei a minha, eu comprei, quando eu trabalhava na Sharp, eu comprei lá na Sharp, né? A minha 20ST57, né? 20 polegadas. Cara, eu comprei a TV novinha, eu cheguei, tirei da caixa, bonitinho, na hora que eu liguei, um barulho, um chiado, um cheiro de queimado, um cheiro de queimado, cara, e o barulho, a TV novinha na caixa. Eu falei, ah, quer saber, eu vou abrir essa porra. Eu trabalhava na Sharp mesmo, abri ela, na hora que eu liguei, cara, um arco saindo do tubo, saindo do tubo mesmo o arco. Eu falei, puta merda, eu vejo com o tubo, com o isolamento ferrado, o isolamento do tubo. Não, não, o tubo mesmo estava com o pau, o tubo, o tubo, não sei, não foi fechado direito, ou ficou alguma rachadura, em algum lugar que eu não vi. Meu, a TV funcionava, tinha imagem, tudo mais, ficava aquele tchhh, e aquele cheiro de queimado. Tinha imagem, tudo mais, daquele jeito lá, um arco, um arco elétrico, não é o arco saindo da chupeta, ou do fio do flyback, era do próprio tubo mesmo. Aí, conclusão, eu catei, eu catei, no outro dia, que eu fui lá na Sharp, eu catei, fiz uma ordem de serviço lá pra mim, mandei os caras ir lá, na minha casa, ou vir aqui, né, mandei os caras da Sharp vir aqui, me trazer um tubo novo, já levaram aquele. Eu mesmo coloquei na TV, eu mesmo troquei e tal, funcionou, beleza, ficou bastante tempo funcionando. O bom que ali é, é se trocar, né, quatro horas, solta o terra do tubo. Não, mas não é o certo de se fazer, né, porque isso aí você tem que levar na assistência pra fazer, né, mas se eu levasse, eu mesmo que ia mexer. Então, elas já mandaram? Não, eu queria trazer o tubo aqui, né, eles trouxeram, levaram o outro, o ruim, né, coloquei na caixa, tudo bonitinho, embaladinho, tudo, com a nota, aí veio, coloquei lá, coloquei na TV lá, beleza, funcionou, e ficou, e ficou anos, essa TV só foi sujeita. Se fosse uma TV com o tubo delta, duvido que você ia querer trocar em casa, então, né, não ia dar, não ia, não dá, esse, inclusive, esse, esse tubo, ele já vem com o ioc, né, esses tubos já vinha com o ioc, já, não precisava nem trocar o ioc, era só desplugar o ioc, já vinha com o ioc novinho. Vamos pra próxima? Essa aqui é a última, essa aqui foi a última, eu nem sei quantas que foram. Foi mais de 40, foi mais de 40, foi mais de 40, TV adoidada aqui, tem mais pergunta pra responder? Tem, tem, vamos ver aqui, vamos ver aqui, que a gente foi passando aqui, deixa eu ver, abri a TV para pegar os danones da propaganda, e levei um baita choque. Nessa, essa burrice eu não cheguei a fazer, não. Apesar de que eu comecei a trabalhar com TV, eu comecei a consertar televisores com 13 anos de idade. Não deu muito tempo, né? Eu tomo choque até hoje. Vixe, o que mais acontece? Os técnicos mais jovens, começaram com TVs antigas, época que eles não haviam nem nascido, anos atrás, pensavam que é hoje. É mesmo, né? Mas é, tem muita gente hoje, quem tem 20 anos, nasceu em 99, 99, 2001, 2001, os TVs já, já era, tinha muito serviço, se você tem ideia, então, hoje em dia, e eu vejo que muitos técnicos antigos não querem trabalhar, isso. Você vê só? Consegue a placa da TV? O modelo é 29. Pede para dar uma olhada nos meus vídeos, que geralmente na descrição, eu deixo o meu contato. Se não, só ele pedir lá, que eu passo o meu contato para ele. Beleza. Fala da Philips KT3. Fique à vontade, o KT3 é uma TV Philips, que era bastante comum ali nos anos 80, né? É uma coisa que eu queria, que não tem muito o que falar dela, né? Eu usava aquele triplicador azul, que é uma coisa que um dia eu quero separar, até fazer um vídeo no canal. Se eu não quiser, eu vou mostrar a dica para você, eu até tenho material para você mostrar, triplicador, os TVK 76, os Murata. Eu diria que a gente faz um... Ó, vou fazer o seguinte, o Bruno já está convidado aqui para uma outra live oportunamente para a gente falar sobre dinossauros da eletrônica, peças de TV antiga. Sim, boa. Eu tenho bastante coisa, a gente separa. É, separa as fotos. Uma curiosidade da Cap3 é que as placas dela eram em módulo, igual um cartucho de videogame. Ah, não, isso era horrível. Não era horrível, dava mau contato isso aí. Tinha uma chart de 23, em cores de 25. É uma novidade de cores. Chegou no Brasil em 72. Era um osso duro para calibrar aquela convergência. Ah, ele não tem... A única coisa boa da Cap3 não é estética. Bruno, eu vou contar um caso interessante quando eu trabalhava em oficina, que era assim, consertando essas TVs, né? Eu estava tentando fazer o ajuste da convergência de uma TV e estava difícil de fazer, né? Porque o YouTube já estava meio cansado, mas era assim, você acertava o meio dela e os cantos ficavam ruins. Você acertava o canto, o meio ficava ruim. Acertava o meio, o canto ruim. Acertava o canto, o meio ficava ruim. Eu fiquei lá, eu tinha um espelho na frente lá, ficava lá acertando. Aí veio outro técnico, olhando, 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 olhando. Luiz, quem foi essa TV aí que está difícil? Ah, convergência que está foda de ajustar. O cara falou, meio está bom? Falei, meio está bom. Mala embora, o cliente só assiste o meio. O cliente só assiste o meio. Mas sabe que é uma característica das 5384, lá no Copicola, é essa. Não tem convergência nesse campo. Aquelas leis, vai ver um noticiário com as letras, esquece. Mas sabe de uma coisa, era perfeccionista, né? Então fica lá ajustando, cara. Está difícil aí. E o cara era meio escandaloso, está difícil aí, meu? Não, convergência aqui que está difícil. O meio está bom? Ah, o meio está. O canto está ruim. Ah, manda embora. O cliente só assiste o meio. É, é assim, é. Agora eu estou tentando aprender a consultar. Sim, eu concordo com ele. Mas, na verdade, a gente tem que ter, que é uma coisa que eu vou falar no meu vídeo. Não é natural. Você tem que ter um cadáver, para você mexer. Não assim, pegar uma TV, consertar, e eu tenho que fazer a gente sair arrumando. Eu vou aprender nessa TV. Tem que ter um cadáver, uma currata, treinar primeiro. Olha, é o seguinte. Fazendo um pequeno comparativo com TVs LCD LED, as TVs novas, as TVs que estão no mercado agora. Para o cara consertar TV de tubo, qualquer uma, qualquer marca, modelo, etc. O cara tinha que ser técnico em eletrônica. Ele tinha que manjar de eletrônica. Ele tinha que saber usar multímetro, testar componentes, diagnosticar, medir tensão, raciocinar, esquema, tinha que saber ler esquema. Para o cara consertar as LCD LED, o cara tem que ser mecânico de TV. Ele tem que saber trocar LED, manusear display, trocar placa, flat, tirar e colocar flat, soldar SMD. Basicamente é isso. Sim, e outra, o cara tem que ter uma mão, vamos dizer assim, delicada, porque eu já quebrei display trocando barra de LED. Eu também. Então tem que tomar muito cuidado. Tem um amigo meu, o Rogério, que deve estar na live, e aí ele contou uma história do meu pai trocar. Ele foi trocar, na hora que ele pegou display, o meio fez assim, trincou na hora o meio. Teve que dar uma coisa com a gente. As coisas da cerveja de tubo são muito melhores que as TVs novas. Olha, são melhores, porque o Cinescópio ainda não inventaram uma tecnologia que tem a qualidade de brilho e contraste como o Cinescópio, né? Eu tenho uma teoria para o que é mais agradável, sabe? Por causa da... Por exemplo, assim, a gente poderia ligar dez TVs de tubo uma do lado da outra, na hora que mudasse a cena, todas iam mudar junto, todas iam abrir a boca e puxar junto. As TVs modernas, como é um processamento digital, tem um delay dependendo do processador, da tela. Fora também, a taxa de volvedura da tela, das TVs modernas, é muito maior do que os 60 Hz que a gente tem numa TV antiga. E eu creio que os 60 Hz sejam mais agradáveis para os olhos do que uma frequência muito alta. É uma opinião minha. É, basicamente, as TVs de tubo eram TVs analógicas. as TVs de hoje são digitais, né? E quando você digitaliza uma imagem, você perde. Você perde a qualidade da imagem também. Tem essa também. Tem uma pergunta interessante aqui para você, o Fernando, o Bruno, do Fernando aqui, ó. Gostei dessa pergunta. Pode falar, fique à vontade. As TVs com o Pipe? TV com o Pipe? Era um horror mexer com aquilo. Nossa. TV com o Pipe, o que que era? Teve uma época, não sei se foi metade da década de 90, 96, mais ou menos. Eu não sei quem começou com isso. Eu sei que a Sony tinha também isso. E era 22 canais ao mesmo tempo. Aí no cantinho da tela aparecia um quadradinho lá, com um canal e outro grande da tela com outro caneta. Para isso, eu teve que ter dois seletores de canais, dois backups, dois sistemas independentes, tudo separado para depois jogá-los na tela. Durou um pouco. Pixava os dois e jogava um em cima do outro. Chamava Pipe, Picture in Picture. É os Picture in Picture. Ficou muito pouco tempo isso daí. Não, não teve muitas no mercado não, a FIPS tinha também, mas não vingou muito esse sistema não. Olha, aqui eu lembro, eu lembro, a Sharp tinha, se eu não me engano, a Sharp teve também, que usava um baricap gigantesco até, que era duplo. a Sony, eu lembro que teve, inclusive eu tive uma Sony dessa, eu já tive Sony e tinha, e não era. Ah, não, sabe o que servia isso? Era basicamente o seguinte, você estava assistindo um programa num canal, um programa num outro canal, aí o canal que você estava assistindo na tela grande ia para a propaganda, você invertia, você passava ele para a pequenininha e assistia o programa na tela grande. Quando o canal que você estava assistindo primeiro, você via na telinha lá, voltava para a programação, você invertia de novo. Basicamente era para isso. Você não consegue assistir, porque na verdade o pipe não tinha som, o som era da imagem principal. Era só para você ver quando estava voltando para o comercial, você estava no Faustão, você esperava para ir para o Gugu e para voltar para o Gugu. Ah, mas detalhe, naquela época o Faustão ainda estava no Perdidos da Noite, lá na TV Bandeirantes, não estava na Globo, estava no Perdidos da Noite ainda. E ele era gordo, ele era bem gordo. tem essa também. Que é uma coisa também que eu vejo que as TVs antigas, o pessoal tem muito mais nostalgia com a TV antiga, muito também pela programação, viu? Porque era muito melhor do que é hoje. Então o pessoal tem muito carinho, também. uma coisa... É que na verdade, na verdade é o seguinte, os grandes artistas da TV brasileira ou se aposentaram, morreram. Normal. E a TV brasileira, ela não... Ela não... A TV brasileira, ela não renovou. Não, mas eu escuto muito caso, assim, eu assisti a escolinha do professor Raimundo com o meu pai nessa coveia, eu tenho recordação de assistir jogo de futebol com o meu pai aqui, que é muita coisa... Você é da época da escolinha do professor Raimundo, eu era da época do Chico Anísio Show, era mais velho ainda. Eu sou dessa época. Chico Anísio Show, 84, 85, na TV Globo, era de quarta-feira à noite. Era de quarta-feira à noite. Planeta dos Homens, não, né? Planeta dos Homens passava também. É mais antigo ainda esse daí. Mais antigo, nos anos... Acho que 70, parece. Não, eu assisti a filmação dos anos 70. Eu sou dos anos 70. Eu sou uma TV dos anos 70. O que tinha nos anos 70 de TV? Tinha as TVs híbridas, né? Valvuladas e transitorizadas ao mesmo tempo. Que durou pouco também, né? TV híbrida, na verdade, foi um jeito deles economizarem, né? É que eles estavam introduzindo os transistores na TV e naquela época, os transistores, os primeiros transistores, né? Que não eram tão novos assim, mas eles só podiam trabalhar com tensões, correntes e potências baixas. Então, nos estágios de potência da TV, que eram os estágios de varredura e saídas de som, vídeo, eles usavam válvulas, né? Que as válvulas podiam trabalhar ali. Depois, com o tempo, eles... a técnica de fabricação dos transistores foi se desenvolvendo cada vez mais, daí surgiram os transistores de grande potência, grande tensão, grande corrente, e aí pôde-se utilizá-los nas partes e saídas da TV. O famoso BLO 208. Lembra dele? Lembro. Pois é. E outra coisa, a Fiuk, a Fiuk, ela usou as TVs híbridas até que sobrou somente a válvula retificadora de alta tensão, depois ela caiu fora também e ficou a chamada solid state, totalmente solid state, né? Totalmente transistores, já não tinha mais válvula dentro. Só tudo. A KL1, uma curiosidade dela, a KL1 não tem integrado, né? Eu não lembro agora. Não, é só transistor, só transistor. Ela não tem integrado. Porém, ela tem transistor de silício, de germânio e válvula. Ela tem a... Só faltou a TCI, ela tem todas as tecnologias. Tem, tem tudo ali, tudo na mesma TV. Gerações diferentes trabalhando na mesma TV. Sim. Então, eu como sou uma TV dos anos 70, eu seria uma TV híbrida, transistor e válvula, misturada, né? Você seria uma TV dos anos... Você já seria uma TV do fim dos anos 80, já era uma TV com integrado, já com... Já começou... Ali já começou as TVs com faz tudo e microprocessador separados, dois chips, né? Sim, os... como são os seis de ângulos... Eu chamava de faz tudo. Sim. Faz tudo e micro. Faz tudo e micro. O que o faz tudo faz? Faz tudo. O que o micro faz? Manda. Eu dava aula... Quando eu dava aula de TV, e tinha essas TVs aí, eu falava para os alunos, o que o faz tudo faz? Tudo. O que o micro faz? Manda. Eu lembro... Eu lembro que eu tinha uma teoria que eu falava que o micro era meio burro. Que por mais que ele fosse cérebro, ele acreditava em tudo o que a gente falava. Se tivesse um problema de proteção, o micro já desligava. É. Não, o micro não pensava, né? O micro não pensava. Não. Ele só... Ele só comanda, mas ele nem sabe o que ele está comandando. Não, ele não é um cérebro eletrônico, né? Porque ele não pensa. Em décadas de 2000, que eu mexia bastante, 2003, 2004, o técnico não conseguia consertar uma TV, ou não acerta o defeito, alguma coisa, é micro filmado. O que tem essa TV aqui? É micro. Já era. É micro filmado. Aí você chegava... Não quase não era. O micro que eu falava para os alunos, falava, gente, está vendo esse micro aqui dessa TV? Ele é extremamente difícil de você encontrar no mercado, né? Porque é um micro, assim, ele tem um software para controlar essa TV. Mas ele queima? Não, ele não queima. Por quê? Porque ele não faz as coisas. Ele manda só. Não é uma peça que recebe função, carregada, não? Não, eu falava para os alunos... Primeiro, ele não queima, porque o consumo dele é pequeno. Segundo, ele manda. E terceiro, vocês acham que se ele queimasse com facilidade, o fabricante da TV ia adotar esse chip? Claro que não. Então, ele não queima. Hoje em dia, os micros das TVs, né? Porque, assim, no caso das TVs LCD e LED, né? Que são as TVs que tem no mercado agora, as mais populares, né? Elas têm um seisão chamado DSP, que é um seis processador geral. Ele esquenta para caramba, porque ele processa tudo, o processamento dele é rápido. O que é um faz tudo? Então, esse é um faz tudo mesmo. E outra coisa, algumas TVs têm um micrinho separado para o teclado e para o controle remoto. Outras não. Em outras, ele faz tudo mesmo. Tudo, tudo ele. Esse sim esquenta. Tudo, ele faz tudinho. Esse esquenta, porque ele é um processador, é igual um processador de computador. Ele processa muitas coisas ao mesmo tempo. Então, esse sim esquenta. Agora, os daquelas TVs de tubo, aqueles micros separados, não. Está bem frio. Inclusive, quando eu dava aula com essas TVs, eu, na aula de prática de TV, eu deixava a TV ligada um tempo. Então, eu desligava a TV e falava para os alunos. Falava, olha, faz o seguinte. Põe a mão nesse cara aqui. O cara colocava o dedo em cima do C e faz tudo. Ele estava quente, né? Põe a mão nesse outro. Ah, esse aqui está frio, está vendo? Ele quase não esquenta. Não tem consumo. Não tem consumo. Bom, meu caro amigo Bruno, foi um grande prazer a nossa live de hoje. Foi super legal. Adorei. Agora, você tem que falar sobre suas redes sociais e o seu canal, que está aqui na descrição do vídeo. Agradeço. Vou divulgar também. Provavelmente, eu vou pegar esse vídeo e vou jogar no meu canal também. Para quem não pôde acompanhar também, vou deixar a descrição para o pessoal assistir. Agradeço todo mundo, tanto do meu canal, quem é inscrito do meu canal, saiba você que eu leio todos os comentários, todos. Eu respeito muito o meu inscrito, eu respeito muito o meu inscrito, porque foi uma coisa que é assim. Se a pessoa está dando o tempo dela para assistir, perdendo o tempo dela para ver as minhas coisas, eu tenho que dar o meu melhor para o meu outro. Entendeu? E é uma coisa que... Por isso que vocês não viram fazendo um rolação, aqueles negócios sensacionais. Eu não gosto. Vem direto com os vídeos, né? E eu agradeço todo mundo que pôde estar aqui, que quis estar aqui conosco, né? E, assim, quem é do canal do Bruno, talvez não me conhecia e tal, convido também a estar assistindo. Tem bastante coisa. Eu não sei como ninguém perguntou na live, na TV de 1948, Foi, não sei como ninguém perguntou. Só para quem já perguntou, eu vou falar. Vagabundinho, porque está tudo lá para eu terminar ela, ela já foi recapiada, o público está bom, o playback está bom, e eu não coloco aquela transmissão para funcionar por preguiça, tá? Mas o dono está me cobrando. Quando vocês menos esperarem, eu não vou falar quando, quando vocês menos esperarem, vai upar o vídeo dela. Então, ela vai para o concerto, vai ser recuperada, sim. É, então. Então, pessoal, o canal do Bruno Capozoli está aqui na descrição do vídeo. Entrem lá, inscrevam-se no canal dele também. Ele tem vídeos... Você faz quantos vídeos por semana, Bruno? Ou, sim, não tem a quantidade? Eu estou fazendo só vídeos aos domingos. Eu vou fazer vídeos aqui. Eu vou tentar agora, porque o tempo está muito corrido para mim e eu faço tudo. O que gravo, eu pedi, tudo eu faço. Então, eu já trabalho, eu fiz uma zona comercial, é muito barulho, essas coisas acabam ficando difícil para eu gravar. Então, por isso que eu estou gravando só coisas assim, essenciais, né? A princípio, todo domingo, às 19 horas. Mas eu quero fazer às terças e quintas. Eu vou passar agora, vou fazer às quintas também. E futuramente, eu vou tentar fazer os três dias da semana. Mas, de domingo, é de lei. Esse domingo já tem vinho. Então, pessoal, ele coloca vídeo lá todo domingo, né? Às sete horas da noite. E depois, conforme vai dando, vai acrescentar outros dias também. É, fazer vídeo não é fácil, né? Dá trabalho, principalmente esses vídeos de concerto, né? Muita gente me pergunta, Luiz, por que você não faz vídeo de concerto no canal? Eu falo, meu, tem o canal do Bruno aí, por exemplo. Tem vários canais que têm vídeos assim. O meu é diferente. O meu canal, a concepção do meu canal é outra. Eu ensino algumas coisas de concerto também, mas eu não fico só nos concertos. Eu gosto de ensinar eletrônica, porque eu sou professor de eletrônica também, além de técnico, né? Então, eu gosto de ensinar eletrônica também para os meus inscritos. Tá? Então, pessoal, canal do Bruno aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aproveitem lá. Tem vídeo pra caramba. Vocês têm ideia quantos vídeos você já tem lá, Bruno, no canal? Eu devo ter por volta uns 40, 50 vídeos, mais ou menos. É tudo nessa linha, né? É tudo nessa linha de reclamação, né? Normalmente, meus vídeos mostram assim, concerto. Mostra o concerto. Por exemplo, eu pego uma TV de cliente, eu falo, você tá falando isso e isso? Eu detalho o que eu tô fazendo. Eu mostro meu trabalho, na verdade, né? Só que acaba que eu, no meu trabalho, acaba sendo uma mini-video-aula. Então, eu recebo muito comentário assim de gente que fala, ô, Bruno, eu tô aqui na TV, não achava defeito. Era o mesmo defeito que você mostrou aqui e resolvi a minha TV. E é sensacional. Pô, lógico que é. Lógico que é. E quem quiser também, nos meus vídeos, eu falei antes. É só pedir, eu passo meu contato comercial, eu posso fazer um agendamento, apesar que esse ano o projeto grande eu não pego mais. Se for uma coisa muito rapidinha de fazer, entendeu? Se quiser ter concerto. Outra coisa que eu faço também, alguém que quer ter uma TV antiga, fala, ah, Bruno, eu queria ter uma TV, então eu não encontro. Eu caço a televisão, recupero a televisão, envio a televisão ponta pra pessoa, entendeu? Isso é uma modalidade que eu faço bastante. Que São Paulo, nos vídeos, eu tenho muita abundância de aparelhos, né? Coisas que quem tá, por exemplo, no Nordeste não consegue. Hoje mesmo eu mandei duas pra Bahia. Então, aí, isso é a atividade, né? Isso aí é uma atividade legal, restauração de TVs, né? Tem vários técnicos que fazem isso atualmente, né? Nos Estados Unidos é uma atividade bastante comum, tem muitos técnicos lá que reparam. Só que tem um detalhe importante, né? Eu estive lá e, pelo que eu vi, a capacidade técnica dos técnicos brasileiros é muito superior à dos americanos. Pode ter certeza. Sem dúvida. Capacidade técnica dos brasileiros. E outra coisa, porque a gente também tem capacidade de improviso, coisa que lá eles não têm muito. Lá eles têm todas as ferramentas à mão, todos os testes são fáceis, ofertas são fáceis. Aqui a gente tem que se virar com o que tem. O técnico mais brasileiro que tem lá nos Estados Unidos, que tem a concepção mais brasileira, eu estive lá da Califórnia, lá, o XAM 066. Esse aí é um cara que eu acompanho ele, ó, muitos anos. Os meus vídeos, na verdade, são baseados nos vídeos dele. Esquema de corte, esquema de falácia. Quem assiste meus vídeos e as companhias dele deve botar essa semelhança, sim. Que ele é um cara com uso de referência. O cara, na minha opinião, é um dos melhores do mundo. Talvez, dos Estados Unidos, ele seja o melhor, com certeza. O cara é bom de verdade. Não, dos Estados Unidos, ele é o melhor, com certeza. Eu já vi vídeo de outros, vi outros trabalhando. Dos Estados Unidos, ele é o melhor, com certeza. Ele pega, ele tem uma coisa, igual, ele foi num ferro velho, tinha uma televisão lá que estava julgada desde a década de 80, televisão valvulada. Ele restaura, meu, ele restaura. Ele recupera, ele recupera, é precário, o mundo é que você deixa mais perfeito. Mas ele recupera, ele coloca pra funcionar. É uma coisa assim, brincando, né? Ele fala, às vezes, assim, olha, eu vou colocar essa TV aqui só pra funcionar, né? Mesmo que não apareça imagem, mas ela ligar, acender a tela, tá ótimo. Tanto que eu vejo, assim, muito negócio, assim, que o pessoal fala, né? Garimpo de TV, os garimpeiros, tal. Quem criou esse negócio de garimpeiro foi ele. Por quê? Porque ele explorava justamente em umas minas que o pessoal tinha minas lá em algum lugar dos Estados Unidos, lá, e acabava a memoração, as vilas dos caras abandonavam tudo, e ele ia lá pro recuperar o que ele podia. Aí tinha abandonado rádio, telefone, TV... Nos Estados Unidos tem muita casa abandonada, muita casa abandonada. Sim. Dali que saiu, hoje eu vejo esse termo garimpeiro, que eu tô lá, tô garimpeiro, isso aí, saiu dali esse termo. Foi, foi do Steve, do Xangu. Não, mas é bem legal. Você, pode-se dizer que você é o Xangu brasileiro? Ah, não tenho conhecimento. Eu ainda preciso ter muito mais conhecimento igual o dele, igual o seu. Mas o Xangu é velho, ele já trabalha nesse ramo aí há muitos e muitos anos. Ele já é técnico das antigas. No mínimo que eu tenho de idade. Eu, às vezes... Ele é dos... Esse rapaz aí, quer dizer, esse senhor já, né? Ele é técnico das antigas, lá da época das válvulas, que as TVs eram populares. Tempo do rádio ainda. Tempo do rádio. Aquele cara que pegava um rádio, calibrava o rádio com o gerador de competência. Aquilo ali é técnico. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu já coloquei aqui no meu canal também o link lá do canal do Xangu, né? É inglês, né? Ele é da Califórnia, mas vale muito a pena. Mesmo que não entende inglês, vale ver o que ele faz. É universal. Você começa a ver, você começa a entender o que está acontecendo, você vê as medidas dele. Eu mesmo, eu não falo inglês, mas eu consigo entender. 90% do que a corrente fala ali, eu entendo. Porque do jeito que... É o termo técnico, né? Inglês técnico. Inglês técnico. E o que é legal, que é uma coisa que eu estou abominando muito hoje em dia, são os trocadores de capacitor, né? Que hoje em dia a pessoa fala, ah, eu vou fazer um recap e resolve. E não é bem assim. E o termo recap veio dele também, veio de lá. Veio dali, os americanos têm. Só que hoje em dia, eu tenho percebido igual. Eu já fiz algumas TVs, anos 70, mais ou menos, que o mundo mandou fazer o recap, né? A qualidade, mesmo que eu troque todos, não fique igual de uma, porque só o que era necessário. Porque mesmo os capacitores velhinhos e tal, se ele está bom com os testes, com o CRP, ele se comporta muito melhor do que um chinesinho, ou até mesmo um épico, que paga um absurdo caro, né? Que não é tão bom. É chinês. Gente, é tudo chinês. Então, melhor... Eu tenho o seguinte concepção. Tudo que é chinês, quebra. Tudo. Tudo que vem da China, quebra. É feito para durar um pouco. Não é feito para quebrar mesmo. Bom, Bruno. Muito obrigado pela participação. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. E estaremos aqui de novo na próxima sexta-feira, no canal Brugos Eletrônica, mais uma live. E o canal do Bruno, Bruno Capozoli, é o nome dele. É fácil de achar. Colocou no YouTube, achou. O link está aí embaixo. Pode clicar e entrar direto aí. Vou marcar com ele mais para frente para a gente fazer uma de componentes pré-históricos. Bem legal essa dos componentes. A gente separa os componentes. A gente falava de computadores, válvulas. A gente mostra... Transistores antigos, diodos antigos. Tudo que tinha naquela época. Sim. E uma coisa que eu quero dar uma sugestão também, que nós vamos fazer quando acabar toda essa pandemia, nós vamos fazer um vídeo na Santa Efigênia. Vamos. Vamos lá. Para quem não é de São Paulo, a gente pode fazer até uma inveja. A gente tem esse privilégio de ter a Santa Efigênia, né? Cada dia está menor. Mas é... Tem duas ruas lá, né? Tem duas ruas. Hoje o dia é a Rua Augusto de Vilhas e a Santa Efigênia. Tirando isso, é bom. Mas assim, se eu andar lá na Santa Efigênia, eu posso te falar. Essa aqui era a loja tal, vendia componente. Essa aqui era a loja tal, essa aqui era a loja tal. Só para uma coisa que eu fico triste. Eu moro na Rua Vitória, né? Eu moro na Rua Vitória. Para quem conhece o Rio do Ramo, tem um esquema antigo, com certeza vai ter um carinhinho lá. Esquemateca Vitória. É duas ruas lá. Meu parceiro comercial, que era Esquema Fácil, ele trabalhou lá. Isso é uma coisa que... Ele era gerente de lá, da Esquemateca Vitória. E eu fico tão triste, porque era na calçada da minha casa, praticamente, a Esquemateca Vitória. E eu olho e olho lá... Você lembra da Esquemateca Vitória? Você lembra do Wilson, né? E do Piva. Que era o dono, né? O Wilson trabalhava lá no Caixa. Aham. O Wilson é meu parceiro comercial hoje. Sim. Hoje em dia, Esquema não é PDF, né? Eu ainda tenho meus Esquemateca. Não, era no arquivo lá. Eu tava lembrando, você tinha técnico que ia na assistência do cara, e eu falava assim, eu tô precisando de esquema tal. Ele me emprestava o livro, eu ia na papelaria lá pra colocar o esquema do cara pra outra mulher em casa. Tipo, hoje... Não é nada disso. Hoje é tudo PDF, né? Hoje é tudo PDF. Eu trabalho mais com PDF. Mas os meus livros eu ainda tenho guardado, eu não vou me desfazer. Vou disponibilizar meus livros gratuito. É uma pena que eu me desfiz de um monte de livro que eu tinha, tudo. Porque quando eu reformei a casa, foi tudo pro lixo. Eu tinha dois livros. Eu tinha dois livros em TV antigo, chamado Análise Dinâmica em TV. Que era... Eu tinha o grande, o azul, o capa azul, e o pequenininho. Eu tinha os dois, dos anos 60. Aqueles livros eram... Defeitos pela tela. O livro te explicava passo a passo como... Ele explicava o funcionamento dos circuitos das TVs e passo a passo como consertava. A TV com vertical fechado. Primeiro, medir a alimentação na placa da válvula de saída. Vertical. Caso você não encontre tensão nenhuma, verifique o transformador de saída aberto, fiação, interrompida. Caso a tensão na placa da válvula de saída esteja acima do normal e no catodo não tenha tensão, pode ser a válvula de saída que já deu o que tinha que dar, ou pode ser o resistor do catodo aberto. Verifique esses dois itens. E ela parte por parte. Você falou de válvula vertical, eu vou contar uma sete, quem é mais velho, que estiver assistindo o canal, que mexeu com isso, porque eu sei que tem muita gente que era do ramo que acompanha, né? Que tinha um macete, quando você pegava uma televisão com vertical ruim, você invertia com a válvula de som, que é a mesma válvula. É praticamente o mesmo circuito de áudio. O circuito de amplificação vertical é a mesma coisa. Aí o cara invertia, aí o vertical abria e o som sumia, aí ele já sabia que a válvula estava ali. É, e se não fizesse diferença nenhuma, não era a válvula. É, se não fizesse diferença nenhuma, e nunca era, na verdade, né? Sempre era algum resistor, algum capacitor, ou não... E tinha também o macete da válvula de saída horizontal, quando ela estava ficando vermelha, quando ela estava virando uma brasa, é porque o oscilador estava pifado, não estava gerando o sinal trapezoidal, o que deixava a placa da válvula positiva. Daí a corrente era tão alta que a válvula ficava vermelha. Ou talvez um curto no playback, né? Um curto no playback também fazia a válvula... Não, também, mas o mais que pegava... Eu cheguei a pegar, o que mais pegava era o oscilador ruim, era um capacitor em curto lá, e aquele capacitor entrava em curto, dava fuga, e o oscilador parava de funcionar, e aí a válvula começava a ficar igual uma brasa. Ah, e mais uma coisa, já que você falou de circuito horizontal, de flyback, essas coisas, quem não tem, eu recomendo, eu tenho, eu não tenho o kit, eu montei, o testadorzinho de flyback do Google, eu montei o meu. Ó, o kit do testador de flyback tá aqui, eu vendo aqui no canal, tá, pessoal? Ó, quem não tem, eu vou falar pra vocês, eu fui na Santa Efigênia, eu comprei o aqui, eu montei, comprei todas as espécies, saiu mais caro, o preço que ele vende, tudo na mão. Eu vendo a 35 reais, até com a bateria, tá vendo? É só isso, fora o dinheiro do frete, né, claro, mas não vai com bateria e tudo, é só montar. O flyback que eu deixei de trocar, à toa, de um caso lá que eu peguei, que eu achava que era flyback, o flyback não era, eu deixei de trocar e resolvi, acabou já o que já, né, quem trabalha com TV, é fundamental, até quem trabalha com TV LCD, porque as fontes das TVs tem o transformador chopper, que ele testa também. Sim, eu já usei, bobina defletora ele é bom também. Pra defletor ele testa também, o IOC. Pra quem não conhece, eu trabalho também com o Vulver Board, que é um skate elétrico, né, e ele tem uma bobina que dá muito pau, dá muito pau e ele dá um superaquecimento lá, queima, passa também nesse teste também, já me ajudou também, eu peguei um monte de bobina jogada lá, aquecei lá, tava bom, tava ruim, e ajuda, viu? Muito bom. Então, tem a disponível no nosso canal aí. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos, voltaremos aqui na próxima sexta-feira. Bruno, valeu pela participação. Boa noite. Se algum dia você fazer live lá no seu canal... Sem dúvida. Se quiser fazer live, estou à disposição. E a gente volta, vai fazer outra live. Um dia que você chamou o Milton, me convida, viu? Porque você ficou no Milton. Não, eu vou entrar em contato com o Instituto, né? Porque eu escrevo pro Instituto também, né? E vou ver se eles agendam uma live com você pra falar de TV antiga. Certo, pode. Não só se tiver live, nem o telefone, mas no geral a gente tá aí pra falar. Eles já fizeram live de rádio antigo, mas nunca fizeram com TV antiga. E aí, como você trabalha com isso agora, então, eles podem fazer com você e aí você participa lá do canal do Milton também. Beleza. Então, agradeço essa oportunidade. Muito obrigado a todo mundo por ter ficado uma hora e quarenta, por ter essa minha voz aqui. Obrigado a todo mundo e um bom final de semana pra todo mundo também. Pessoal, valeu. Um bom final de semana e nos vemos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Tá bom, então.